E só no ano passado foram concedidas 116 mil bolsas de pós-graduação. A CAPES contribui para a formação de profissionais, avalia cursos de mestrado e doutorado, oferece acesso à divulgação científica e promove cooperação científica nacional e internacional. Até o fim deste ano, cerca de 30 mil professores devem ser capacitados. Em seis décadas, a CAPES vem contribuindo na formação de mestres e doutores, a elite de pesquisadores e cientistas brasileiros. Só no ano passado, concedeu 116 mil bolsas de pós-graduação. E em 2009, formou mais de 50 mil mestres e doutores. Entre 2007 e 2009, o Brasil ampliou em 56% o número de artigos em publicações científicas. No mesmo período, formou mais de 139 mil mestres e doutores, o que fez o Brasil passar da 15ª para a 13ª posição no ranking das nações com maior volume de produção acadêmica. Desde os anos 80, que o Brasil, cada ano, bate o seu próprio recorde, avançando cinco vezes mais rápido do que a média do mundo na produção de conhecimentos novos, vale dizer, produção de artigos originais nas melhores revistas do mundo. Isto não ocorreu com muitos países. A tendência é continuar crescendo porque o grosso da produção científica brasileira está centrada na pós-graduação. Como a pós-graduação tem um crescimento de 7 a 10% ao ano, isso é de esperar que essa progressão continue. Além de formar a mão de obra responsável pela produção científica nacional, Desde 2007, a CAPES passou a atuar na formação inicial e continuada de professores da educação básica. Nos últimos quatro anos, foram investidos 120 milhões de reais nessa iniciativa, que para o ministro da Educação, vai promover o resgate dos professores brasileiros nesta década. Quando nós iniciamos as bolsas de iniciação à docência, nós imaginávamos que aquilo seria um programa piloto, com poucos bolsistas, e a verdade é que nós atingimos a marca de 20 mil bolsistas, muito rapidamente, fecharemos o ano de 2011 com 30 mil bolsistas. E uma curiosidade, a CAPES conta com a maior biblioteca virtual de informação científica do país, um portal de periódicos com 29 mil títulos em todas as áreas do conhecimento. Só no primeiro semestre deste ano, já teve mais de 67 milhões de acessos. Os detalhes estão no site da CAPES.